espaço na memória para gravar, tem o rio Piracicaba, tem um barquinho aqui meu filho gosta muito de pesca, nossa a gente sai para pescar é incrível olha o local aqui, barranca é alto, mas pode subir e o senhor não estava pescando não? não gosta, vem um barquinho ali, menino com um barco, está pescando será que está fundo aí? qual a profundidade aqui? é porque o nível do que está aí é para isso né, então é uma profundidade boa já eu vou puxar o barco do rapaz aqui está pegando bem pescador? está pegando bem? vai descendo uma boia aí, está com o peixe fisgado uma garrafa pet que está com o peixe fisgado, ele deu uma puxada fundo aí é, ela está aí na frente de vocês é nossa, uma branca e as outras duas estão aqui olha aí então deixa ele quieto aí pode pegar que está com o peixe viu, que ele estava puxando aqui ele estava puxando aqui é é será que é mandiz? é sinal que tem um peixe mais ou menos, entendeu? é